Pão Chito! Pão Chito! Mandido, assassino, assassino Mas quem que era o deputado? Aquele que chamou o garotinho de vagabundo Mamãe falei, mamãe apanhei Vem aqui, sentar o sindicalista O NBL é tudo bandido Vem aqui, sentar o sindicalista Vem aqui, vem Vem sentar o sindicalista Bandido Vai pro paredão 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 Bom pessoal, explicar rapidamente pra vocês o que tá acontecendo A gente tá aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo Ibirapuera Casa onde abriga os deputados e as deputadas estaduais Eleitos aí com o voto de vocês São 94 deputados que atuam aqui nessa casa E tá tramitando, como a gente tem falado em alguns dias aí A reforma da Previdência do João Dória Na verdade não tá tramitando Lá estava tramitando Sexta-feira foi suspensa Através de uma liminar De autoria do Partido dos Trabalhadores E aí agora o governo tá correndo atrás pra aprová-la O presidente da casa O senhor Cauê Macris Que é do PSDB Tá Claro Dedicando todos os seus esforços Pra aprovar essa reforma Mas a gente já publicou agora de manhã Uma atualização pra vocês Com os principais malefícios dessa reforma absurda Que o Dória quer colocar contra os servidores públicos Aí o pessoal ficou revoltado aqui nos corredores da LESP Os servidores não saem daqui desde as 8h30 da manhã E aí encontraram aqui o deputado Arthur Mamãe Falei Aqui pelos corredores Que claro, passou aqui provocando os servidores públicos Os movimentos sociais Os movimentos sindicais que estão aqui pra fazer pressão Contra a aprovação dessa reforma E aí aconteceu isso, né? Uma reação As pessoas começaram a xingá-lo A dizer que ele não presta Enfim, vocês viram um pouquinho disso Então durante todo o dia a gente vai trazer Outros flashes ao vivo Mais curtinhos Dessa movimentação Dessa pressão dos servidores públicos Que realmente durante toda essa semana Não devem sair aqui de dentro Da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, tá? Eu tô aqui no primeiro andar Só pra vocês verem É um local onde tem acesso ao plenário principal da casa Onde tá sendo discutido o projeto E aí a LESP ela tá assim, né? Todos os dias tá bastante Bastante movimentada Ela tem trazido pra cá, né? Diariamente centenas, milhares de pessoas Servidores públicos que não concordam Com a reforma da Previdência Que em primeiro momento Uma das condições absurdas É de aumentar o valor de contribuição Que passaria de 11% pra 14% Então é isso Aí logo mais a gente volta Com outras informações